Galera, estamos aqui continuando a nossa saga do porteiro em That's Not My Neighbor. Esse jogo aqui é onde nós precisamos identificar quem são as anomalias e doppelgangers aqui antes de entrar no nosso apartamento. Então, vambora! E beleza, pessoal? Estamos aqui para começar o nosso trabalho. Eu já estou ligado e já estou bem informado em como identificar qualquer tipo de anomalia. Basicamente, temos aqui o nosso checklist para a gente ir passando em cada informação. Então, por exemplo, esse daqui é o Homem do Leite. O nome dele é Francis Moses, ok? E, bom, vamos ver aonde que ele mora. Ele mora no terceiro andar, no segundo apartamento. Primeiro de tudo, vamos checar a nossa lista para ver se ele está na lista de entrada. E, sim, o nome dele está aqui, Francis Moses, ok? Ele mora no terceiro andar, segundo apartamento, Francis Moses, ok? Terceiro andar, segundo apartamento. Até então, está batendo tudo. Vamos ver se ele realmente mora lá. Beleza, ele tem um nariz grande, ele tem aqui um queixo fino, uns olhos cansados, cabelo curto e ele usa um chapéu. Bom, eu acho que está tudo certo, viu, galera? Identidade está batendo, a aparência dele está batendo, ele trouxe o pedido de entrada e ele está na lista de hoje. Então, eu acho que está tudo perfeito. Senhor, pode entrar, meu querido. Vamos lá, a gente fecha aqui o portão. Próximo, pode vir. E que não seja uma anomalia, viu? Se você for doppelganger, não entre aqui. A gente... É impressão, o cérebro dele está para fora da cabeça. Albert Pitchman. Ok. É, eu acho que isso não está meio certo. Eu vou falar que a aparência dele está um pouquinho diferente. Minha cabeça? É, senhor. É porque eu cortei o meu cabelo. Bom, você cortou o seu cabelo inteiro, né? Você cortou a sua cabeça, o capacete inteiro. Senhor, é... Com licença, eu vou ter que ligar para o nosso querido... DDD! DDD, me ajuda, DDD! Prende essa anomalia, DDD! Ah, eu acho que eu preciso fechar primeiro, né? Depois a gente liga. Eu estou em perigo! Vamos lá, agora a gente liga para o DDD. DDD, me ajuda, por favor. 3, 3, 1, 2. Vem, DDD! Prende essa anomalia! Leva ela para os quintos! Eu não quero nenhuma anomalia aqui no meu apartamento, não. Eu não quero morrer, não. Você entrou em contato com o DDD. Beleza, um grupo de agentes foi enviado para a sua localização. Muito obrigado, DDD. Eu sei que eu sempre posso confiar em vocês. Por favor, aguarde o protocolo de limpeza. Beleza, então a gente espera. Vai aparecer aqui um oficial do DDD e vai falar... Ó, a barra está limpa. É, o protocolo de limpeza está completo. Muito obrigado, senhor. Tenha um ótimo trabalho e eu irei continuar com o meu serviço. Beleza, próximo! Pode vir, lembrando, sem Doppelgangers. Não entra Doppelgangers aqui, viu? Beleza, vamos dar uma olhadinha. Ela está na lista. Ela mora no primeiro andar, quarto apartamento. Selina? Selina? Não, o nome dela não é esse, não. O nome dela é Elenóis. Elenóis. Ok. Selina Shrek. Beleza. Primeiro andar, quarto apartamento. Primeiro andar, quarto apartamento. Ah, pode ser a irmã dela. Rapaz, mas a irmã é gêmea? Ok. Não, a irmã tem a pinta do lado direito. Esquerdo, direito. Beleza. Está batendo, está batendo. Espera, deixa eu só ver o resto da foto dela. Era o primeiro andar, ok. Tem brinco. Beleza. Eu acho que está batendo, viu? Eu acho que assim, tudo da foto parece ser realmente ela. Espera, eu peguei a pasta errada. Ok. Tem só um fiapinho de cabelo. Beleza, não tem mais muito o que notar. Eu sei que assim, ela não está na lista. Então assim, eu vou falar que o ID bateu, a aparência bateu, o pedido de entrada bateu, mas ela não está na lista. Eu não estou na lista de hoje porque eu tive que sair por causa de uma emergência. Bom, eu acho válido. Eu acho que dá para passar. Então pode entrar, minha querida. Próximo. E não entra a Doppelganger, viu? Sei Doppelgangers aqui. Imagina chegar ela de novo agora. Ok. Olá, minha querida. Oi. Olá. Margaret Bubbles. Beleza. Margaret Bubbles. Ela mora no segundo andar, terceiro apartamento. Tem Margaret Bubbles aqui? Não tem, não. Não tem uma Margaret na lista. Beleza. Ela mora onde? Segundo andar, terceiro apartamento. Segundo andar, terceiro apartamento. Margaret Bubbles. Beleza. O olho dela está tranquilo. Beleza. Brinco também. Sobrancelha também. Ok. Cabelo está certo. Ela tem um olhinho para a esquerda um pouquinho desviado. Ela tem um nariz redondo e um grande sorriso. Bom. O ID está batendo. A aparência está batendo. O pedido de entrada está batendo. Mas ela não está na lista de hoje. Eu não estou na lista porque eu tive que sair por causa de uma emergência. Beleza. É. Eu acho que assim... Válido, né, galera? Eu acho que pode... Pode entrar, minha querida. Vai lá, vai lá. Pode entrar só, por favor. Não assassine ninguém, viu? Próximo. Pode vir, pode vir. Quem vem lá? Quem vem lá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na lista. Doutor W. Afton. Ok. Uma boa tarde. Boa tarde. Mia Stone. Vamos dar uma olhadinha. Você está na lista de hoje. Ela está terceiro andar. Primeiro apartamento. Ok. A fotinho está batendo com ela. Ok. Sobrancelha. Os lábios também. Nariz também. Beleza. Ok, ok, ok. Aqui está tudo certo. Terceiro andar. Primeiro apartamento. Vamos lá. Terceiro andar. Primeiro apartamento. Ok. Tem cabelo longo. Tem um nariz pequeno. Ela tem aqueles pontinhos. Ela tem uma cara oval. E ela tem sobrancelha leve. Bom, eu acho que bate, viu? Então, o ID bateu. A aparência bateu. O pedido de entrada bateu. E ela está na lista. Pode entrar, minha querida. Vai lá, vai lá. Vamos lá. Próximo. Pode vir, pode vir. Olá, amigão. Agora você não está com o cérebro para fora, né? Albert Ski. Pitchman. Beleza. Ele é do primeiro andar. Segundo apartamento. Beleza. Deixa eu só ver se ele está na lista de hoje. Aqui ele está na lista de hoje. O olho dele está tranquilo. O bigode está tranquilo. A boca também. Eu acho que é ele. Mas antes, é claro. Vamos dar aquela olhadinha no primeiro andar. Segundo apartamento. Ah, Albert. Ok. Se for Robert, é o filho. Tá ok, ok, ok. Então está tudo certo. Albert, então pode entrar, amigão. Deixa eu só verificar aqui na lista, ok? Pode ir, pode ir, amigo. Seja bem-vindo e próximo. Ah, essa é a irmã, não é? Eleonói. Eita. Pera lá, pera lá. Foi ela que a gente deixou passar? Ou foi a irmã? Não, não, não. Foi a irmã. Foi a irmã. Pera, qual era o nome da irmã mesmo? Pera, pera, pera. Onde estava? Onde é que estava? Minha gente, cadê? Era a Celina. A Celina que tinha pedido. Beleza. Ela está batendo ali. Ok. Tem a pinta do lado esquerdo. Não, eu preciso do primeiro andar. Tem a pinta do lado esquerdo. Ok. Narizinho pontiagudo. Beleza. Olhinho fechado. Tudo bem. Ela está na lista, mas falta a sua identidade, hein, minha querida? Cadê a sua identidade? Ah, esqueceu de botar, né? Eleonói. Ok. Belezinha. Deixa eu só dar aquela olhadinha. Pera, pera, pera. A identidade está válida? 1908. A gente está em 55, minha querida? Pera lá. Pera lá. Sua identidade não está válida. Ou tá. Ou eu estou ficando maluco. É de 1908. Não, a identidade não está válida, não. Você não pode entrar, minha querida. Cadê? Você mostrou a identidade, mas ela não está válida. E agora? Eu deixo ela entrar? Agora eu não sei, viu, pessoal? Eu vou deixar ela entrar. Vou deixar ela entrar, porque eu confio nela. Próximo. Pode vir, pode vir. DDD, por favor. Me ajuda, DDD. Prende esse homem agora. Manda ele embora. Manda ele embora. Tira essa anomalia daqui. Galera, lembra aquela mulher que estava com a data de validade errada? Então, essa daqui está com a data certa. E o número bate. Eu deixei aquela passar. E aí? Eu não sei agora. Será que eu deixo ela entrar? Será que eu ligo para o apartamento? 6, 9, 9, 6. Eu vou ligar. Eu vou ligar para lá. Vamos ver. 6, 9, 9, beleza, 6. Ok. Vamos ligar, vamos ligar. Alô? Eleonoi? Você está viva? Tem alguém aí no apartamento? Ou será que vai dar ruim? Ai, meu Deus. Olá? Aqui é a Selene. Selene, sua irmã está aí? A minha irmã não está aí em casa. Meu Deus. Ai, meu Deus. Então, eu deixei a errada entrar e ela nem foi para o apartamento dela. Minha querida, só vai, minha querida. Boa sorte em casa, viu? Não sei o que você vai encontrar, mas boa sorte aí, viu, amigona? Próximo. Meu Deus. Eu deixei um da Paul Gang querer entrar, galera. Não, não, não. Fala comigo. Eu acho que ela está na lista. Estou lá. Bom dia para você. Bom dia para você também. Raftaline Caputin. Fala aí, Caputino. Ah, deixa eu ver. Raftaline Caputin. Ok. Tudo certinho. Beleza. Ah, deixa eu ver aqui a data de validade. 62. A gente está em 55. Beleza. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ela mora no terceiro andar, no quarto apartamento. Ah, ok, ok, ok. Beleza. Eu acho que está tudo certo, não está? A carinha dela bate, bate tudo. Então, assim, pode entrar, minha querida. Ah, não, mais uma irmã. Não, não, não. Eu já deixei você entrar, mulher. Eu já deixei você entrar. É, você que atendeu o telefone ainda. Ok. Mas o que está diferente nela? Eu não vejo nada de diferente. Eu não vou deixar, eu não vou deixar. Eu vou chamar o DDD. Eu vou chamar o DDD. É muita irmã para o meu gosto, galera. É muita irmã para o meu gosto. Veio uma irmã de cada um. Não foi? 3, 3, 1, 2. DDD, se vira aí. Vê se há anomalia. Se não for, desculpa, hein? Mas, assim, é melhor prevenir do que remediar. Alô? Oi, oi. Como é que você está, senhor? Eu não sei se você está na lista, viu? Qual o sentido da vida, do universo e de tudo? Ah, é 23? Qual era aquele número? 23? Isso é incorreto. O quê? Era para... Tchau? Era para eu ter acertado? Como assim? Qual que é o sentido da vida, da verdade e do universo? Cadê a chave? Eu não sei. Aqui, hein? Não! Eu fui morto, não! Meu Deus, galera. A gente deixou entrar 5 doppelgangers no apartamento. Meu Deus! Minha gente, eu mostrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem mais vídeos de That's Not My Neighbor, deixa muito like aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou! Bate aqui! Tchau! Fui! Fui!